Bem, bom dia a todos. Dizer que é um grande prazer a gente poder estar aqui e parabenizar a Fundação Herbity Daniel pela iniciativa, pedir desculpa pela voz, mas são ossos do ofício. A gente tem que acabar usando muito e acaba num determinado momento faltando. Quero cumprimentar muito carinhosamente todos os panelistas, fiquei assim, bastante feliz com tudo que ouvi aqui. E acredito que é um momento bastante importante para muitas reflexões. Não só aquelas que às vezes a gente tem no nosso íntimo de revolta, mas também dentro de todos esses problemas a gente poder enxergar oportunidades. Porque eu acho que é nas crises que a gente encontra as maiores oportunidades. E infelizmente o discurso verde, ele acaba sempre sendo mais forte quando a gente tem uma tragédia, quando a gente tem uma catástrofe, quando a gente tem problemas. Há já visto aqui no Brasil a crise hídrica de São Paulo, que todo mundo falou, mas foi na hora que sentiram que aquilo fez sentido. Os rompimentos das barragens da Vale, tanto em Mariana como em Brumadinho, precisou daquela calamidade, aquela coisa aí de onda, aquele crime de onda, para que a gente pudesse sentir a extensão do dano e agora as queimadas, que eu hoje de manhã inclusive fui informada que diz que a fumaça amazônica chegou lá quase no sudeste do Paraná. Então, nós estamos bem longe da Amazônia e se os efeitos estão... E isso segundo informação da imprensa, assim, diz que comprovado. Então, a gente começa a sentir os efeitos de tudo isso. Eu quero também aproveitar a oportunidade de cumprimentar nossas deputadas estaduais que estão aqui. É um prazer poder estar novamente junto com vocês, a Cláudia, a Tereza, os dirigentes estaduais do nosso partido, os deputados que também não puderam estar presentes e estão acompanhando a gente online. Quero fazer referência, em especial, ao deputado Célio, que aqui esteve. Mas também, por questão de ossos do ofício, nós hoje ainda temos atividades na Câmara e, infelizmente, com muito custo, que eu acho que deveria ser uma coisa natural, mas com muito custo, nós conquistamos uma cadeira na Comissão do Meio Ambiente, que nós não tínhamos há algum tempo já. Então, o Célio tem feito jus e procura não faltar e procura estar presente, porque a luta ambiental, ela é uma causa, mas ela é uma luta diária. Nós temos que estar todo dia trabalhando nessas questões. Eu ouvia o Santini, falando sobre a aprovação do Programa de Serviços Ambientais. Isso, eu acho que é um avanço. Porém, a Câmara realmente é uma casa da Cortes. É muito difícil a gente, muitas vezes, avançar na Câmara e ter, numa bancada, às vezes, muito mais favorável a uma outra mentalidade diferente, muitas vezes, da nossa. É muito difícil você ser vencedor. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente acaba sendo o voto vencido. Mas, em alguns aspectos, eu acredito que a gente tem conseguido, pelo menos, colocar um ponto de discussão com mais equilíbrio, nesse desequilíbrio que existe na representatividade, nas defesas, principalmente, das causas ambientais. Na Câmara, agora, tem uma comissão especial, que o deputado Kim é o relator que está responsável por um grupo de trabalho sobre a questão do licenciamento ambiental. Ele já apresentou a quarta versão. E a nossa bancada, através da liderança do Partido Verde, que lá nós temos ótimos profissionais, principalmente focados na questão ambiental, fez uma contribuição primorosa para o relatório do deputado Kim, a qual eu entreguei ontem para ele. E acredito que nenhum partido tenha feito, contanto, assim, de uma maneira tão cuidadosa, tão rica, como o Partido Verde fez. Tanto é que eu fui procurada pelo presidente da Comissão do Meio Ambiente, o deputado Rodrigo Agostini, que queria uma cópia, justamente pela qualidade do material, pelas propostas que o material traz. Eu acredito que vai ser um bom debate para nós daqui para frente. E a gente tem, pelo menos, o compromisso do presidente da Câmara, que ele só vai colocar em votação essa lei, esse relatório, quando houver um consenso. Então, nós estamos aí na luta para que o relator acate as nossas ponderações, porque qual que é o nosso objetivo? É mostrar que o licenciamento ambiental, ele é muito mais do que um simples processo, aonde você vai emitir algum tipo de autorização, colocar carimbos e fazer assinaturas. Não é isso, ele é um instrumento para servir de decisão. Decisão que evita a privatização dos lucros e a socialização dos prejuízos. E que também, ocorrências como o brumadinho, não acontecem mais aqui no nosso país. Vida de pessoas não sejam ceifadas, muitas vezes, por irresponsabilidade de alguns. Nós não somos contra empreendimentos, nós não somos contra atividades, essa é a posição da bancada. Porém, a gente tem esse princípio, que nessas questões, tanto de atividades quanto de empreendimentos, nós precisamos ter o princípio de não privatizar os lucros e não também dividir, em detrimento de dividir os prejuízos com a sociedade. A sociedade não pode ser vítima disso ou continuar sendo vítima desse tipo de coisa. Eu acredito, assim, que a gente tem um avanço, talvez tímido ainda, mas a gente percebe, inclusive, muitos parlamentares que são produtores rurais, grandes produtores rurais, inclusive, um movimento dentro da própria área da agricultura, mostrando para o atual governo que trabalhar contra o meio ambiente é ruim para o próprio país, traz consequências muito graves para a economia nacional. Não é à toa essa movimentação internacional que a gente está observando, presenciando e participando. isso. E são momentos que também, eu concordo com os que me antecederam, são momentos de oportunidades. E eu falava isso, inclusive, com o José Carlos, alguns dias atrás, que a gente tem muitas oportunidades e que, claro, cabe a nós saber utilizá-las. Infelizmente, a nossa bancada é pequena. Nós somos só quatro parlamentares. Então, muitas das comissões que a Câmara instala, nós nem vaga temos. As vagas que conseguimos é justamente pela política adotada pelo presidente, que todos os partidos têm que ter representação. Então, eu acho que, nesse ponto, ele tem agido de uma forma muito republicana dentro da Câmara, que eu preciso reconhecer. E eu acho que é isso. A gente também tem que reconhecer as coisas boas que acontecem. E não ficar só na retórica da crítica daquilo que de mal vem acontecendo, mas usar esses exemplos positivos, para que a gente, inclusive, estimule a pessoa a continuar agindo dessa forma. Porque parece que, no Brasil, fazer a coisa certa não compensa. Então, ao não se compensar, as pessoas se sentem otários fazendo a coisa certa. Porque todo mundo faz, na grande maioria, muitas coisas erradas. É mudar essa visão, essa atitude que, infelizmente, a gente vem de uma história de um país que conviveu durante séculos com o jeitinho brasileiro. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Então, eu acredito que nós temos, assim, um desafio grande, uma tarefa imensa, onde eventos como esse, com certeza, nos ajuda, nos diferencia, nos evidencia, viu, Luiz Carlos? É, Zé Carlos. Mas também nos traz grandes compromissos. Eu quero dizer que eu estou à disposição. Eu sempre me posicionei na Câmara como líder da bancada, líder do partido São Vocês. A gente procurou sempre fazer um bom, uma boa aproximação com os nossos dirigentes, porque, muitas vezes, o que nos falta de experiência na área, em especial, ambiental, a gente percebe que nossos dirigentes têm capacidade e condições de trazer para nós pessoas como vocês, que, com certeza, enriquecem muito o nosso saber, que é muito pequeno, né? Frente a tanto conhecimento que cada um de vocês aqui somados tem. Então, eu agradeço a oportunidade. Quero dizer que a nossa liderança está aqui, o Rodrigo Jansen, que é o nosso chefe de gabinete da liderança, ele que conduz os trabalhos lá, tem sempre essa prioridade na análise das pautas, da pauta ambiental. Então, tanto a nossa liderança quanto o meu gabinete parlamentar está à disposição para que a gente possa contribuir, para que a gente possa, junto, tentar construir uma bancada cada vez mais ambientalista, embora nós do Partido Verde somos apenas quatro, mas pessoas que lutam pelo meio ambiente na Câmara tem muitos e nós sempre nos somamos a eles e eles a nós. Eu acredito que, usando as palavras do deputado Henrico, talvez num momento de dificuldade vamos ter transformações, que eu torço que seja para melhor. Muito obrigada e bom dia.